Bom pessoal, quando estiver fechado, ela vai ficar dessa altura aqui. Ainda vai o acabamento em cima, a madeira em cima, e vamos fazer um acabamento que feche aqui. Para que não entre água aqui, assim. Uma calha, talvez, uma dobradiça aqui, assim. Para poder a água que pegar da chuva, cair para fora aqui. Estão bolando alguma coisa ainda. Mas a princípio seria assim. Ficaria fechado nessa altura. Fala galera, aqui é o Krust. E hoje nós vamos iniciar a montagem das placas. Juntar todas as peças da caminhonete e vamos montar para ver como é que vai ficar. Então galera, agora eu vou montar as laterais aqui, para a gente ver como é que ficou. E vamos colocar daqui a pouco lá na caminhonete. Essa aqui é a parte que vai ficar no vidro traseiro da caminhonete ali. E eu fiz ele todo desmontável, porque eu vou precisar... Alguinho aí, como você, que apareceu no vídeo. Eu não tenho lugar para guardar, se caso eu precise desmontar. Então eu fiz ele todo desmontável, essa parte. Para poder dar certo, se precisar um dia guardar ele. Então agora a gente vai montar ali para ver como é que está ficando o projeto. Tá ok? Tchau. 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 T Nikki. Tchau. 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 Ela tá montada aqui no lugar. Eu acabei esquecendo de fazer um vídeo explicando melhor como que ele ia funcionar o pop-up, né? Mas pelo time lapse ali, a gente deu pra ver. Quando ele tava colocando aqui, que ele veio em dobradinho, né? A caminheta, então, vai ficar fechadinha dessa altura aqui. Deixa eu fechar a tampa aqui. Ó, vai ficar um pouquinho mais pra trás, só porque a tampa vai fechar certinho aqui em cima aqui. Mas olha só. Quando eu tiver andando, ele vai ficar somente nessa altura aqui, ó. Baixinho, que vai ficar um pouquinho mais baixo porque aquele ferro lá vai descer aqui em cima. Ele vai ficar dessa altura aqui. Quando parar em algum lugar, aí eu abro o teto. Esse vão aqui é onde vai a lona de paraquedas em volta, né? O teto também já tá cortado ali, que eu já fiz de madeira. Vai ter um teto solar de vidro. Quando eu parar em algum lugar, ele vai levantar o teto e vai ficar assim. Que vai ter um espaço bom pra ficar de pé lá dentro, né? Ó. Deixa eu ver. Aí vai ter um espaço bom pra ficar lá dentro. E também... Pra dormir, que depois a cama vai vir aqui em cima do teto, né? Esse vai ficar o jeito dele parado. Vagazinho tá saindo, galera. Peguei o projeto, vi na verdade um cara no YouTube que fez. Um numa... Acho que numa Hilux, numa Frontier. E na minha cabeça eu fui fazendo também. Fui chamando o pessoal e... Cada um foi fazendo uma parte. O cara soldou pra mim. Meu amigo fez as laterais. Então... A minha mãe tá fazendo o pano agora, a costura das janelas. Que vai ficar com as janelas igual de barraca de camping, né? E tá quase pronto, pessoal. Terminando isso aqui, é só montar daí a parte das caixas dos móveis lá dentro. Devagarzinho sempre. Então, galera, aí ó. Esse, então, vai ficar... Tá sendo o projeto do nosso camper pop-up. O teto lá que levanta, né? Coloquei ele mais pra fora aqui pra poder... Filmar melhor. Isso aí. Filmar melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL